Foram os vizinhos que observaram uma grande quantidade de fumaça escura saindo de dentro da lanchonete que fica na avenida Francisco Salles, perto do prédio da Policlínica, e acionaram o corpo de bombeiros. Fumaça preta subindo, a loja fechada, chamei a proprietária do prédio para poder entrar em contato com os proprietários que estão trabalhando na loja, o bombeiro chegou. Quando chegou ao local, a dona do prédio fez o possível para colaborar com os bombeiros. O meu inquilino aqui de cá, que avisou que a outra lanchonete estava pegando fogo. Aí eu fui procurar o mais rápido possível, achar o telefone. E liguei para ele, a primeira coisa que eu fiz foi ligar para o bombeiro. Depois que o bombeiro chegou, eu consegui avisar ele. Eu não achava o telefone dele. Duas viaturas do corpo de bombeiros com quatro militares foram à lanchonete. Foram usados cerca de mil litros de água para controlar as chamas e resfriar o local. Conseguimos encontrar uma janela ali e por ela entramos. Fizemos uma ventilação forçada com o uso de água e evitamos jogar água no possível foco de incêndio. Tão logo foi visualizado o foco do incêndio, conseguimos controlar, extinguir e resfriar. O proprietário chegou ao local, abriu a porta para que facilitasse nosso trabalho, ventilou mais ainda o ambiente e encerramos nossa ação. O corpo de bombeiros não soube informar as causas do incêndio. Este trabalho é de responsabilidade da perícia da Polícia Civil. O corpo de bombeiros se limita ao combate ao incêndio e compete à Polícia Civil, seus peritos, fazerem a perícia do local. O corpo de bombeiros não soube informar as causas do incêndio.